Música O FGF Notícias traz a cobertura da posse de Inácio Arruda como secretário da CSTS, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, que contou com a presença do ministro Aldo Rebello. Eu creio que essa solenidade de posse vem revestida da grande importância que o tema da ciência, da tecnologia, e no caso do nosso secretário Inácio Arruda, do ensino superior aqui no Ceará, e também da inovação, significam para o Brasil. O Brasil tem a sétima hora, a oitava posição na classificação das economias do mundo. É um lugar invejável, principalmente pela nossa situação geográfica de ser uma periferia nos centros econômicos do mundo, que estão na Europa, na América do Norte e na Ásia. Desfrutar da sétima e da oitava posição entre os países do mundo, como classificação do produto interno bruto, de fato, é uma situação privilegiada. No entanto, causa desconforto quando nós examinamos as estatísticas e a classificação do nosso país em relação a quesitos importantes, como o desempenho em ciência, o desempenho em tecnologia e o desempenho, principalmente, em inovação. Então, querido companheiro e amigo Inácio Arruda, Eu creio que a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior aqui do Ceará vai contar com uma matéria-prima de grande criatividade promissora, que são os pesquisadores, os estudantes, as suas instituições de ensino e a persistência e a criatividade do povo cearense. Para ajudar o Brasil a encontrar soluções para os seus grandes desafios, desde os meninos que passam aqui, nos exames do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que obtêm notas boas em disciplinas importantes para a pesquisa, até também as soluções para a economia local, para os arranjos produtivos de cada uma das vocações do Ceará na sua economia de subsistência ou na sua economia de alta tecnologia. Você vai contar com o apoio, com o estímulo do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação em todos os programas disponíveis no Ministério, na nossa empresa de financiamento de pesquisa, que é a FINEP, no CNPq, e acho que assim, formando essa rede, com as secretarias, com as fundações de amparo à pesquisa, nós pudemos converter a ciência, a tecnologia e a inovação em instrumento da emancipação científica, da emancipação tecnológica, da emancipação econômica do Brasil, em instrumento da elevação do padrão de vida material e espiritual da nossa população, e em alargamento e aprofundamento da democracia no Brasil, o que não tem condições de se realizar, se não através da soberania econômica, científica e tecnológica e da elevação do padrão de vida material e espiritual do povo. Já disse um cientista francês, não sei bem se foi o Pastel ou outro, que se a ciência não tem pátria, o cientista tem. O cientista tem pátria, o cientista tem região, o cientista tem identidade, o cientista tem cultura. E é preciso fazer da nossa ciência um instrumento de emancipação da humanidade, porque a essa raça e a esse gênero que pertencemos em primeiro lugar, mas no mundo carregado de desequilíbrios e de desigualdades. Lutar para reduzir no mundo os desequilíbrios e as desigualdades, reduzindo os desequilíbrios e as desigualdades no nosso país. Boa sorte e um abraço. Uma boa noite e uma boa tarde. Um bom final de tarde e um bom começo de noite para todos. Quero inicialmente cumprimentar o nosso ministro de Estado, da presidente Dilma Rousseff, dirigindo essa pasta que é, eu considero assim, uma das mais destacadas para um projeto de país. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebello, que depois de fazer um verdadeiro gol de letra no esporte, não poderia estar em lugar mais destacado do que o Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, ministro, pela sua presença neste ato de transmissão de posse. Cumprimentar o nosso prefeito da cidade de Fortaleza. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Você e seu pai, que aqui está, reitor da Universidade Federal, uma liderança política, digamos assim, no meio acadêmico, e que nos deu exatamente o prefeito da cidade de Fortaleza, Roberto Claudio. Quero cumprimentar os nossos reitores. O reitor da nossa Universidade Federal do Ceará, Jesualdo Faria, e, em conjunto, o reitor da Universidade Estadual, Jackson Sampaio. É uma simbiose do saber, porque é mãe e filho, o pai e filho, digamos assim, essas duas universidades que nasceram pelas mãos de Martins Filhos, assim como a Universidade Regional do Cariri, a URCA, que está aqui presente com a sua reitora, Antonite. A Universidade Vale do Acaraúma é algo muito especial, porque é uma universidade que nasce no município, é uma universidade que nasce a partir do município de Sobral. Então, é uma universidade muito especial para todos nós. Quero cumprimentar a nossa vice-reitora e também encaminhar as condolências da secretaria ao nosso reitor pelo falecimento do seu pai, um iguatuense, que despachou o seu filho para comandar a Universidade Vale do Acaraúma, o reitor Fabiano. Anote aí Rodolfo Teófilo, que saía aqui em cima do animal assombrando, assombrando, não o povo, mas assombrando os poderosos, porque a gente estava pesquisando para produzir vacina, para cuidar das pestes que assolavam a população e que geravam mil mortos por dia. Era isso que estava fazendo aquela figura extraordinária do Rodolfo Teófilo. E hoje ele recebeu mais um patrimônio, lá no bairro Rodolfo Teófilo, o núcleo de pesquisa de medicamentos do Estado do Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Parabéns, companheiros, daquela unidade, dessa universidade, desse saber. São sobre os ombros desses. Na área da tecnologia, um outro deserdado. Convidei sua sobrinha para vir aqui, a Ana, e digo, vai lá, Ana Lúcia, que eu vou citar lá o teu parente. O parente dela foi deserdado pelo pai. Aldo Rebelo, Renê. O pai achou que o menino era mental. O menino ficava olhando para o céu, olhou e disse que passou um bicho voando ali, não é um passarinho. Nem é um gafanhoto. É um negócio como inventou. Eu digo, sim, meu filho, mas e aí? E aí eu quero andar naquele bichinho ali. Eu quero ser piloto de avião. E o pai olhou e sumiu e não está mental. Foi acima, foi abaixo. Lá pelos 16 anos, o pai já mais ou menos definido de o que deveriam ser os seus filhos. Um ia ser padre, o outro ia ser médico, o outro ia ser advogado. Nenhum quis ser padre, nenhum quis ser advogado, nenhum quis ser médico. E o menino disse, não, eu vou ser piloto de avião. E o pai disse, está deserdado, pode ir embora. E o menino foi embora. Entrou no exército, ficava pendurado na cerca de arame farpado do campo dos Afonsos, até que um oficial chegou, bateu no ombro do menino. E disse, meu filho, o senhor está com algum problema? Está ficando doido? Ele disse, não, eu estou querendo entrar no avião. E o cabra pegou o sujeito, botou dentro do avião e transformou ele de piloto de aviação do nosso país. E indo para a escola de aviação e transformando-se em piloto do exército brasileiro, indo preparar a turma de combate na Segunda Guerra Mundial, foi parado em Maiti. Mandado para trazer para cá, mandado para trazer, não, para levar o nosso povo para o Maiti, para formar os nossos oficiais no Maiti. E chegando lá, o reitor do Maiti disse, seu país é muito grande, seu país é continental, vocês não têm que mandar os oficiais para o Maiti, vocês têm que fazer o Maiti no Brasil. E assim é que o soldado voltou, saiu do deserdado do Ceará e construiu lá em São José dos Campos o Centro Tecnológico da Aeronáutica e a maior escola de engenharia do país, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que até hoje tem entre os seus quadros em todo o vestibular, número consagrado de cearense que vão para lá. E a nossa tarefa agora não é mais honrar o Marechal Montenegro na sua história, na sua causa, que como resultado de pensar a pesquisa, de pensar a ciência, de produzir a tecnologia e mostrar o produto, construiu a Embraer, que é a maior empresa de aviação, nós podemos dizer, da América Latina e uma das maiores do mundo. Vamos caminhar juntos, se tiver algum embaraço, eu chamo vocês, mas pode ter certeza, não há nada aqui que a gente não possa desenrolar juntos para a ciência caminhar com êxito e com arte, porque temos que juntar a ciência com a arte, o saber popular. Nós queremos colocar a ciência nas mãos do povão, é a inclusão da ciência, a inclusão da tecnologia. Nós que citamos aqui os grandes astros da ciência, nomes como o Marechal Montenegro e o Rodolfo Teófilo, nós também podemos citar o criador, há poucos dias, de um equipamentozinho tecnológico para debulhar feijão verde. Olha aí, o nome do povo, lá do campo, foi olhando para a maquinazinha e disse, eu preciso debulhar feijão verde. e inventou, lá no Canindé, pegou talvez a estrada do Canindé do Humberto Teixeira, cantada pelo Luiz Gonzaga, e foi lá debulhar feijão verde para nós. Então, pode deixar. Aqui, nós temos essa responsabilidade, nós temos que desbulhar o nosso feijão. E debulhar, nós temos ciência para ajudar. E quero contar com todos vocês para que a gente possa fazer um bom mandato à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia. e ter a convicção de que honramos aqueles que passaram por aqui, a essas figuras que estão aqui todas. O Ariosto me disse, estou com uma passagem já correndo. Eu digo, vá para lá, vá fazer a sua tarefa, que lá eu respondo por você, pelo Jurandir, pelo Ariosto, pelo Hélio e agora pelo René. Estamos com a responsabilidade de dar um passo adiante a isso que estes homens construíram na Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Uma boa noite. Vamos à frente. Vamos à luta e a vitória será nossa. Aplausos. 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 Aplausos.